Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos ao vivo aqui para fazer a nossa live especial. Hoje a gente está aqui com a Maura. Olá, olá para todos. Muito bem-vindo. E com o Julián também, para dar o apoio aqui. Então, só para explicar, a gente está aqui para falar com vocês hoje um pouquinho sobre o Google Classroom. A gente vai mostrar a nossa tela, a Maura vai conduzir toda a nossa live de hoje. Qualquer dúvida, coloquem aí no chat do YouTube, que a gente vai aqui e eu e o Julián vamos fazendo o intermédio. Boa aula para nós e vamos lá, gente. Então, vamos lá. É bem-vindo a todos. Boa tarde a todos. De entrar no Google Sala de Aula, eu acho importante a gente fazer uma introdução. E eu gostaria de dizer para vocês, esse momento que nós estamos vivendo e que está nos fazendo começar a repensar a nossa sala de aula de maneira remota, ele é muito importante para nós pensarmos o seguinte. Nós, todos os professores, estamos acostumados a entrar no nosso de sala de aula, onde nós vemos todas as cadeiras, vemos todos os alunos, entramos, fazemos a chamada, temos sempre um determinado planejamento estruturado para aquele momento. quando nós começamos a trabalhar remoto, nós saímos deste espaço, saímos deste lugar que é a sala de aula e vamos para um outro lugar. A internet é um outro lugar. Isso significa que nós precisamos pensar uma outra maneira de trabalhar com esses alunos, de interagir com esses alunos e, muito especialmente, nós estamos sendo obrigados a repensar a maneira como nós estabelecemos esse ponto de ensino e aprendizado com todos eles. Portanto, nós, trabalhando através do Google Sala de Aula, nós precisamos repensar a maneira como nós planejamos a nossa aula, a maneira como nós entendemos com os nossos alunos, a maneira como nós avaliamos os nossos alunos de remota ao longo desse processo todo. E a palavra-chave, na minha opinião, é intencionalidade. E pensar essa intencionalidade dentro de um espaço que é completamente, apesar de ser um espaço de aprendizado, ele é muito diferente desse outro lugar onde nós estamos acostumados a trabalhar com os nossos alunos. Eu acredito que isso é uma grande grande arte e nós precisamos tomar essa oportunidade e trazer cada vez mais essa experiência, porque, quem sabe, ela também transforme um pouco a maneira como nós trabalhamos no físico quando nós voltarmos para ele. E eu espero que seja logo. Bom, isso posto, eu vou começar a mostrar para vocês um pouco o passo a passo de como é que nós entramos no Google Classroom e como é que nós trabalhamos com eles. Então, eu aqui, na minha página, dialogada com a minha conta, eu venho aqui nos notinhos e aqui eu vou procurar a minha ferramenta do Google Sala de Aula. Ela está aqui embaixo. Vocês podem até colocar um pouco mais para cima depois, se vocês quiserem. Eu vou abrir aqui a minha sala de aula. Eu tenho aqui na minha conta duas salas de aula. Vocês, provavelmente, essa escola que é ligada ao Google Classroom, devem ter todas as suas salas de aula já estruturadas. Eu vou trabalhar com vocês com esta sala aqui, que é uma sala de aula de demonstração que eu montei. E quando eu clico sobre a sala, o que vai aparecer aqui é este lugar de aprendizado, é esse espaço de aprendizado. Então, no passo a passo aqui com vocês, se eu vier aqui para o lado esquerdo, eu tenho aqui o nome de salas que estão sob responsabilidade. Dentro deste lugar, desse espaço, eu tenho várias abas. A aba do mural funciona como um bolo mesmo. É onde você pode colocar recados e, eventualmente, receber recados de alguns alunos também. E todas as outras atividades que vocês postarem aqui nessa aba de atividades vai aparecer aqui nesse... Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí para o Julián e para a Cris, falam aqui comigo, e eu vou respondendo ao vivo para vocês. Isso aí. Nossa, eu tenho aqui na aba pessoas, os professores que são responsáveis pela sala. No meu caso aqui, eu coloquei o Diego e coloquei o Julián aqui também como professor convidado. Eu sou a professora responsável e eu tenho aqui os alunos que fazem parte da minha sala. E aqui em atividades é o lugar que eu vou começar a criar e a propor tarefas, atividades, projetos para os meus alunos. Então, eu vou mostrar um a um para vocês. Antes de mostrar, deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante. Aqui vocês percebam que a gente está conectado com o Google Agenda, ou seja, todas as atividades que forem criadas dentro da sala de aula vão imediatamente para a agenda de todos os alunos que estão dentro dessa sala de aula. E eu tenho uma pasta que fica dentro do drive. E essa pasta tem todos os materiais, todas as postagens, as tarefas ficam armazenadas aqui. Então, nada se perde e todas as ferramentas estão conectadas. Quando eu clico aqui em criar, eu tenho algumas possibilidades de tarefas e de atividades que eu posso organizar. Uma atividade com teste, eu apenas querer fazer uma pergunta pontual para os alunos, postar o material ou, se for o caso, utilizar uma postagem. E esse tópico aqui, eu vou começar por ele, é uma maneira de você organizar o planejamento da sua aula. Então, por exemplo, eu sou professora de História, então eu já vou deixar alguns cursos organizados aqui. Eu vou colocar idade interna, que vai fazer parte do meu conteúdo. vou adicionar aqui. Vou colocar um tópico, só para vocês entenderem. Vou colocar aqui, por exemplo, iluminismo. Maura, só um minutinho. Tenho o pessoal falando um pouquinho que está travando o áudio. Bom, pessoal, acho que tem um delay. É, às vezes tem um pouquinho do delay, tá? Do stream, isso é normal, mas aí vocês vão nos avisando se tiver muito falhado para a gente verificar aqui, tá? A princípio, a gente está com mais de 400 pessoas na sala, então, às vezes, né, pode travar um pouquinho, mas a gente vai tentar aqui verificar, tá? Vão nos avisando, talvez no próprio YouTube ele pode acabar travando um pouquinho, tá? Às vezes a conexão também. Eu vou tentar falar bem mais devagar também para ajudar todo mundo. Então, vamos lá. Eu vou deixar os tópicos aqui, vou deixar aqui. À medida em que eu for criando as atividades, eu posso ir colocando as atividades dentro desses tópicos. Então, é uma maneira de eu já organizar o meu planejamento, dentro do Google Sala de Áudio. Então, eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma atividade. Então, eu venho aqui em criar atividade. A página que vai abrir é esta aqui. Ela é bastante intuitiva. Aqui eu vou colocar o título de idade. É uma coisa simples, porque isso é apenas um exemplo para vocês. e aí vocês usarem a imaginação e pensarem no planejamento para ver como vocês vão organizar essa atividade. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, leitura de texto. E vou dar as instruções para que essa leitura seja feita. Leiam os textos anexados na próxima aula. Tudo bem? Então, é atividade. É uma atividade de leitura, então, é uma atividade que não tem nota. É uma atividade que eu posso estabelecer que todos os alunos farão, ou eu posso escolher apenas alguns alunos para fazerem a leitura. Eu tenho essa possibilidade também. Eu estabeleço aqui a data de entrega, no nosso caso, a leitura. Então, eu vou dar o prazo para os alunos terem, digamos, que a minha próxima aula será no dia 23, na segunda-feira, e que a hora da minha aula será às 8 da manhã. Então, eu já deixo aqui organizado e vou colocar essa leitura no tópico de iluminismo. Aí, eu preciso adicionar os textos que eu quero que eles... Para adicionar, eu venho aqui nesse botãozinho e eu posso adicionar tanto do Google Drive quanto do arquivo do meu computador. como eu posso também colocar link de um texto específico que eu tenha, por exemplo, encontrado na internet. Então, eu tenho essas três possibilidades aqui. Tudo bem até aí? Se tiverem alguma dúvida, falem que eu respondo, senão eu vou continuar. Então, atividade criada, eu venho aqui em criar atividade. Quando essa atividade está criada, ela veio para cá para o tópico do feminismo e ela vai aparecer aqui para o mural também. Então, Maura Marzocchi postou uma nova atividade leitura de texto. Então, vamos voltar lá. Eu posso criar também uma atividade e estabelecer que essa atividade ela precisa ser avaliada. Então, eu venho aqui, faço o mesmo caminho e aí o que vocês desejarem estruturar aqui, vocês estruturam, colocam uma nota aqui. Eu vou mostrar para vocês uma atividade que eu já preparei antes de começar a aula. Eu coloquei aqui um texto comparativo, vou abrir para vocês aqui. Então, eu organizei uma atividade que é a leitura dos textos que estão aqui disponíveis e pedindo para que os alunos escrevessem um texto que explica as diferenças entre liberalismo e liberalismo. Bom, gente, eu sou professora de história, então, eu não consigo fugir muito desses temas. Então, vamos lá. eu estabeleci que essa atividade vai ser distribuída para todos os alunos, ela vai ter uma pontuação de 10 anos, vou estabelecer aqui a data de entrega dela, então, ela vai ser para o dia 24, vou colocá-la aqui também sobre o do iluminismo, e aqui eu adicionei os dois textos que eu quero que eles leiam, e como eles vão ter que escrever um texto que compare os conceitos de iluminismo e de liberalismo, eu já disponei para os alunos também um documento, um documento Google para que eles possam escrever já o texto deles aqui. Como é que eu faço isso? Tenho em criar, e quando eu clico em criar aparece documento, apresentação, planilha, desenho e formulário. Eu cliquei em documento, vou clicar novamente para vocês verem, e o documento já fica disponibilizado e ele já vai aparecer caso eu queira, por exemplo, colocar um 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 cabeçalho no texto que eles vão entregar para eu para vou voltar aqui para a sala de aula, vou tirar ele daqui para não fazer confusão, e aqui é o seguinte, vejam que quando eu crio o documento, aqui aparece que os alunos podem visualizar o arquivo, que os alunos podem ver o arquivo, e tem um que não aparece aqui, não estou conseguindo baixar a minha tela, deixo um outro aqui, é só um minuto, eu vou mostrar para vocês. aqui, os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo, e aqui para mim, eu não sei por que não está aparecendo, mas aparece um outro, uma outra possibilidade que me deixa pegar um para cada aluno, deixa eu ver, porque ele não está criado ainda, deixa eu ver. Deixa eu dar um reload aqui. coisas de quem trabalha ao vivo e remoto, não sei por que não está aparecendo aqui, mas aqui já se mais um texto dizendo que vocês podem distribuir o mesmo documento para todos os alunos, ou um documento para que cada aluno escreva o seu. Dúvidas até aqui? Maura, eu acho que não está aparecendo a opção de editar, porque você já estava com o arquivo na tarefa, a gente precisa remover o arquivo e depois inserir novamente. Ele não pode... Eu vou fazer novamente. É, vamos ver, de repente, ou pegar um arquivo que seja teu, não pode ser arquivo que seja compartilhado com a gente, tem que ser um arquivo da nossa... com a nossa propriedade, no caso. Ah! Pode ser que você tenha puxado um arquivo de alguém, daí ele não deixa. Vamos ver. Criando ele aqui, vamos ver. Vamos ver o que acontece aqui. É que você está editando a tarefa também, né? Quando a gente edita a tarefa, ele não... não aparece essa opção, daí teria que criar a tarefa do zero para poder aparecer. Vou salvar. Estou salvando lá. Está apareceu aqui, vamos ver. É, mas mesmo assim não está aparecendo aqui. Eu vou criar uma outra aqui. Isso, tem que ser... Cria uma tarefa nova do zero para nós aí. Documento já está aqui. Ah, está apareceu aqui. Pronto, olha só. Só para vocês verem. Os alunos podem visualizar arquivos, os alunos podem usar o arquivo ou fazer cópia para cada aluno. Então, quando é um texto que eles terão de, por exemplo, ou um texto onde eles precisam fazer uma redação, uma produção, seja o que for, cada um recebe a sua cópia. Cada um trabalha no seu documento, a não ser que vocês queiram que todos eles trabalhem em um arquivo só. Então, eu vou fechar aqui. Não vou criar essa atividade e vou continuar aqui mostrando para vocês outras atividades. Então, outra possibilidade que nós temos é criar uma atividade ou um teste. está aqui. O que o Google Sala compreende quando ele propõe para vocês, propõe para que a gente crie uma atividade com teste? É uma atividade na qual haverá a elaboração de um formulário e esse formulário será um formulário de avaliação. Ele já está disponibilizado aqui o arquivo do formulário e nós podemos dê-lo aqui mesmo. Eu só vou abrir para mostrar para vocês. Você pode adicionar um formulário que você já tenha vindo aqui em adicionar e procura o formulário no Google Drive ou no arquivo do seu computador. Ok? Nós não vamos falar de formulário nessa nossa aqui porque amanhã haverá uma outra aula para explicar para vocês a elaboração do formulário. E quando você cria uma atividade com o formulário, ele imediatamente já... Esse botãozinho aqui é clicado para que você importe as notas da correção do formulário de teste que você está propondo para os alunos. E aqui a mesma coisa. Para quem você vai postar, se são todos os alunos, não há pontuação. Eu acho importante eu frisar uma coisa aqui. Muitas vezes eu utilizei as tarefas da sala de aula para entregar, por exemplo, tarefas para alunos e ação. Não é o nosso caso agora, mas eu posso criar tarefas específicas para alunos específicos. ou mesmo, por exemplo, criar formulários que sejam formulários de maior ou menor dificuldade e entregar esses formulários para alunos de maior ou menor dificuldade. Tudo bem? Então, vamos continuar. Vou colocar aqui a atividade e vou mostrar mais uma coisa que eu acho importante aqui a gente ver. Eu comecei a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, dizendo para vocês, vou pegar o que já está organizado aqui, dizendo para vocês que é muito importante a gente ter muito bem planejado, muito bem estruturado, especialmente avaliar essas atividades da maneira como nós trabalhamos em sala de aula. Muitas vezes a gente trabalha duas ou três aulas, ou trabalha uma semana, ou trabalha quatro vezes em um mês e aí aplica um teste, ou aplica uma avaliação. No caso da sala de aula, principalmente quando nós estamos trabalhando com os alunos de maneira remota, a sugestão que nós fazemos é que essa avaliação seja uma avaliação muito estabelecida e que ela vê aos poucos. Eles avaliem os alunos a cada atividade que eles vão organizar. Agora, como nós não estamos na sala de aula com eles, é muito importante que eles saibam exatamente por que eles estão sendo avaliados e quais são os objetivos que eles precisam atingir a cada tarefa que vocês oferecem para eles. E aí o Google Sala de Aula possibilita a instrução desses objetivos através da rubrica. A rubrica é um documento que tem sido usado bastante, especialmente nos Estados Unidos, em outros países da Europa, e chegou no Brasil já tem alguns anos, tem esse objetivo. Estabelecer quais são os critérios de avaliação e em que passo do critério o aluno está. Se ele está acima da média, abaixo da média, se ainda precisa alcançar resultados. Isso clarifica muito para o aluno o que ele precisa fazer, o que ele já aprendeu e aquilo que ele ainda precisa aprender. Eu deixei a crítica pronta para vocês. Ela é muito simples de ser feita. Vou abrir aqui para vocês verem. Para falar um pouquinho sobre ela. Depois, Cris, se houver interesse, a gente pode até fazer um bate-papo só conversando sobre rubrica. Claro. Se houver interesse. Então, eu fiz a crítica sobre o texto comparativo. Coloquei aqui quais são os critérios. Aqui é o texto comparativo. A pontuação que eu vou usar. E o crítico que eu estou avaliando aqui é a comparação. Se o seu aluno sabe comparar dois documentos históricos. E eu gostaria de dar mais uma dica aqui para vocês. A BNCC, nesse momento, é uma grande aliada nossa. Porque ela fica e ela estabelece todos os objetivos, todas as habilidades e competências que precisamos alcançar com os alunos no processo de aprendizagem. Então, para facilitar a organização pública, eu já fui na BNCC, peguei uma competência, que é uma competência do ensino fundamental do oitavo ano e é uma habilidade um. É a primeira habilidade que se ensina no oitavo ano que é justamente trabalhar com os pontos de iluminismo e liberalismo. Essa competência tem outras coisas que são exigidas aqui, mas, como eu só estou trabalhando com os conceitos, eu deixei só esse tópico aqui para o passado. Então, a habilidade é essa. Eu coloquei aqui três níveis de avaliação da rubrica, dentro do esperado, abaixo do esperado e insuficiente. Vejam que isso é apenas um exemplo. Você pode usar aqui a nomenclatura dos níveis da maneira que vocês acharem adequada. Inclusive, muitas vezes eu proponho que vocês façam até alguma, usem termos um pouco mais ou carinhosos ou, às vezes, uma brincadeira, principalmente quando nós estamos trabalhando remoto para facilitar essa interação com os alunos. Mas, de qualquer maneira, como isso é um exemplo, eu preferi mostrar dessa maneira para vocês. Então, aqui a pontuação de quem está dentro do esperado, quem está abaixo do esperado, sete, e quem é insuficiente, eu coloquei cinco. E eu aproveitei o texto da BNCC para descrever o critério de quem está dentro, abaixo do insuficiente. Então, veja, aqui a habilidade é identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo. E aqui eu coloquei, você identificou com clareza os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo. O que eu vou fazer a rubrica nesse aspecto, vocês vão corrigir um texto, é ajudar a clarear para você, para o aluno, por que aquela nota foi dada, por que ele aprendeu, ou, eventualmente, se for o suficiente, ou se estiver abaixo do esperado, ou, enfim, qualquer outro termo que vocês usam, o que ele ainda precisa aprender. Tudo bem? Vou esperar um minutinho para saber se alguém tem alguma dúvida aqui. Cris, eu acho importante falar sobre isso. Sim, a gente está acompanhando aqui o pessoal nas dúvidas, Maura, na medida do possível a gente está respondendo, muitos estão perguntando, né, específico sobre as rubricas, eu acho que em outro momento, como a gente já comentou, a gente vai fazer bem específico, vamos mandar depois um passo a passo, um bate-papo, com certeza, mas acho que no geral aqui a gente está respondendo as perguntas, e só a questão do áudio, que o pessoal está reclamando um pouquinho, que está travando, né, gente? Complicado, gente. Mas o meu amor aqui, deve ser das pessoas, da recepção deles, que é bastante bom. Enfim. É, está dando umas travadinhas aqui bem, mas vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui para as atividades, um outro exemplo que a gente tem aqui na conta, a pergunta, ela funciona como uma pergunta muito específica que vocês queiram fazer, e aqui, nesse caso, ela funciona como essas avaliações pontuais que vocês vão fazendo à medida em que vocês vão trabalhar com os alunos remotamente. Então, depois que vocês propuserem uma atividade, ou que vocês estão agindo com os alunos para trabalhar um determinado conteúdo, é bacana fazer uma pergunta específica sobre um ponto, sobre alguma coisa que foi trabalhada em sala de aula, que vocês queiram que eles respondam na hora para vocês. Então, como é que vocês fazem isso? vocês colocam a pergunta aqui, escrevam a pergunta, em geral, é uma pergunta de resposta curta, mas vocês também podem trocar uma múltipla escolha, podem adicionar um material alguma coisa aqui, e aqui a mesma coisa, para quem vocês vão fazer essa pergunta, se essa pergunta é para todos os alunos ou não, se ela vale ponto ou não, esse é o critério de vocês, e a sugestão que eu sempre dou é a seguinte, suponhamos aqui, hoje é dia, eu nem sei mas que dia é hoje, Cris, hoje é dia 19? Isso, dia 19. Hoje é dia 19, e eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que vocês vão responder imediatamente depois que a aula terminar, então, suponhamos que a aula vai terminar às 17 horas, eu coloco aqui, eu já agendo essa pergunta, aqui a data da entrega, tá, eu vou mostrar ali como é que pergunta para perguntas, aqui, vocês ainda querem saber, então a pergunta é essa, eu deixo ali o prazo para entrar, e aqui, eu deixo essa pergunta programada, aliás, essa programação, ela é possível para todas as atividades que vocês fazem na fase de aula, então aqui, dia 19, essa pergunta vai para o ar às 17 horas, vou colocar aqui um pouco mais tarde, se ela não vai, 18, opa, 9 mesmo, 13, colocar dia 20, pronto, não, hoje é 19, eu não estou conseguindo programar aqui para o dia 19, veja se não é o horário, talvez, né, bota para amanhã aí, para garantir, eu já sei o que é, eu organizei aqui a data da entrega, deixa eu colocar a data, não colocar a data de entrega nenhuma, e programar aqui, aí faz, então, opa, está aqui, a pergunta vai ser respondida no dia 20, até às 8 da manhã, quando chegar dia 20, às 8 da manhã, a pergunta vai para todos os alunos, vou repetir para não ficar muito confuso, criar aqui em pergunta, faço a pergunta, e aqui eu posso perguntar na hora da aula e programar a pergunta, tá, e este tipo de, de, de programar, eu posso fazer em qualquer atividade que eu faça, eu posso criar, programar para o momento ou deixar programado aqui, tá, isso em qualquer atividade, então, vamos lá, então, nós já falamos da criação de atividade teste, da pergunta, é possível a postagem de material, vocês podem postar qualquer material aqui, e programar para os alunos receberem, ou postar para que eles recebam em qualquer momento, tá, e, tá, reutilizar a postagem, depois que vocês têm muita postagem, já, vocês podem procurar uma postagem de uma outra turma, então, por exemplo, eu tenho várias turmas aqui, eu posso procurar uma postagem aqui dessa turma, vou pegar essa aqui, clico em reutilizar, para cá, tá, criei atividade, significa que eu não preciso ficar o tempo inteiro digitando, então, quando vocês já tiverem uma coleção, quando vocês já tiverem um portfólio grande de atividades, vocês não precisam ficar digitando em todas as salas de aula, é só procurar e digitar e copiar de uma para outra, é, o que mais? Então, atividade, reutilização, as pessoas, tudo o que vocês fazem com os alunos para a nota, as pessoas vão aparecer aqui, então, à medida em que vocês forem corrigindo, vocês já receberão aqui, uma, uma, uma planilha com todas as notas de todos os alunos que participam da sala de aula de vocês, e essas notas, depois que elas estão aqui, são inclusive exportadas para uma planilha Google. Mauro, fala, Cris, só, não, só incomodando aqui, porque no pessoal ainda está, tem algum, em alguns lugares está um pouquinho ruim ainda a, o áudio, para mim agora deu, parece que está um pouco ruído, não sei se talvez o microfone deu uma apertadinha aí para nós, só para a gente verificar. Melhorou? Agora sim. Então, pronto. Então, vou voltar aqui na nota. As atividades que vocês trabalham com notas, à medida em que estabelecem uma atividade que é uma atividade que tem nota, ela já vai aparecer aqui e à medida em que ela é corrigida, as notas já aparecem aqui. E aí, depois que elas aparecem aqui, quando está tudo organizado, vocês podem exportar para uma planilha Google. Acho, Cris, que a gente já cobriu todos os dados de aula. Tem alguma coisa que você acha que vale a pena dar? Vamos ver que o pessoal estava perguntando bastante de limite de tempo de entrega das atividades. Acho que a gente pode falar ali um pouquinho das configurações gerais também, Maura, lembrando o pessoal das notificações, ainda mais agora que a gente não está todos os dias com os alunos. Então, acho que seria bacana a gente entrar nas configurações e dar uma olhadinha ali de como notificar as nossas turmas, talvez a gente, eu sou professor numa outra turma, professor convidado, não quero ver o que o pessoal também fica postando toda hora. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente pode configurar que possa nos ajudar nessa hora também de organização, né, nossa aí para essas aulas diferentes que a gente está tendo que organizar daqui para frente. Então, acho que seria bacana uma olhadinha. Eu vou mostrar aqui novamente, eu vou criar uma atividade aqui e é importante dizer o seguinte, é porque a gente não está com os alunos e eu não vou conseguir mostrar para vocês como é que os alunos veem, ou como vocês recebem as atividades, mas é muito intuitivo, à medida que vocês forem trabalhando, é muito intuitivo de aprender e muito intuitivo de aprender, mas, veja bem, quando eu clico, faço uma atividade aqui, seja ela para nota ou seja uma atividade simples ou uma tarefa e eles precisam entregar a atividade aqui, quando eu coloco a data de entrega, então, eu vou estabelecer que essa atividade entregue amanhã e se entregue até as 23h59. Conseguem ver exatamente em que horário o aluno entregou a tarefa e se ele entregou depois, isso vai aparecer também. Aí, cabe a vocês decidirem se vocês vão aceitar a atividade com atraso ou não. Eu não sei se eu respondo, mas eu tenho impressão que alguns professores ficam mesmo com dúvida com relação a isso. Isso. Legal a gente lembrar disso também, da entrega, né, de atividade, eles podem entregar atrasado ou não. Isso é um recurso que até que eu me lembre, não sei se saiu, tá, mas vamos verificar, que eu me lembre, tem como ajustar nas configurações para não receber atrasado. Só que se a gente tira das configurações, ele remove de todas as turmas. Então, a gente não tem como definir só em uma atividade ou só em uma turma. Então, se a gente desliga essa configuração de não receber depois da data prevista, até funciona, mas aí vai servir para tudo, todos os tipos de atividade. Então, daí temos que avaliar isso, né, se é o que a gente quer ou não. Vamos fazer o seguinte, Maura, depois que a gente terminar aqui as configurações, o Julián vai entrar para a gente na visão de aluno para eles darem uma olhadinha como que é que o nosso aluno enxerga. Ele está como aluno na turma aí, né? É, ele está como aluno, eu não sei se ele já entrou como aluno, mas ele está, ele foi convidado. Perfeito. E aí, ele poderia fazer, por exemplo, aquela atividade ali que é atividade de comparação, só abrir o texto, escrever qualquer coisa e entregar, só para mostrar. Isso aí, vamos finalizar a configuração e depois ele entra como aluno para a gente ver como que o nosso aluno vai enxergar essas atividades que a gente está postando. Então, olha só, aqui a gente tem inaugurações, os detalhes das turmas, aqui o geral, que é o código da turma, tem um código específico, aqui vocês podem determinar se os alunos podem postar e comentar tanto no mural quanto nas outras atividades que vocês fazem, mas em geral eles postam no mural, ou se vocês, os alunos, só podem comentar ou apenas os professores podem comentar. E aí, isso é um critério que cada um de vocês utiliza de acordo com a maneira como vocês interagem com a turma. A minha sugestão é que, quando nós trabalhamos remoto, é interessante deixar, pelo menos, que os alunos comentem. Para vocês saberem exatamente quais são as dúvidas que eles têm, como é que eles estão trabalhando remotamente, se eles estão tendo alguma dificuldade, então, nesse momento, a sugestão é que eles possam comentar. Agora, se vocês tiverem uma boa interação, forem alunos tranquilos, enfim, aí pode postar e comentar também, mas eu acho que cabe a cada um de vocês terminar o critério. Aqui, as atividades do mural, mostrar notificações condensadas, ou seja, vai apenas um pequeno aviso do que está sendo postado nas atividades, se é para ocultar todas as notificações, aí nada aparece no mural, atualmente não acho bacana, é bom quando aparece no mural, fica aquele grande mural de aviso com todas as atividades que estão desenvolvendo, e aqui mostrar anexos e detalhes. Aí é uma opção de cada um de vocês. na minha opinião, posso deixar a notificação condensada, porque se vocês deixam esses anexos e detalhes também no mural, eles não entram na atividade para olhar dentro da atividade, mas é uma opção, eu acho que cada um trabalha com a sala de aula da maneira como fica mais escutada. Posso ou não mostrar os itens que eu excluí? Aqui o cálculo de notas, se eu deixo naquela planilha que aparece ali uma nota final ou apenas o total de pontos ou ponderado por categoria, vocês vão perceber que à medida em que vocês vão usando todas as notas vão aparecer ali. Então, são essas possibilidades que a gente tem de configuração. Agora, existem, é importante dizer isso para todos, principalmente para quem trabalha com o nosso parceiro na NESTRA, existem outras configurações específicas que são configurações que só o administrador pode fazer. Aí, eu acho que foge um pouquinho da nossa alçada aqui, que, por exemplo, o aluno vai receber e-mail ou não, enfim, são coisas que aí vale a pena até mesmo depois a gente conversar com o Bruno e se vale a pena eles conversarem ali para ver qual é a maneira de explicar. Vou salvar aqui. Isso, é bem importante isso que tu falou, Maura, porque assim, dependendo da instituição, cada cliente vai ter essas particularidades, né? Algumas não liberam o recebimento de e-mail, por exemplo, com os alunos. Então, é bom sempre conferir com o TI de vocês, verificar como que está a configuração, né? Caso precise mudar alguma coisa, converse sempre com o pessoal da TI, eles podem dizer para nós o que é a melhor opção, no caso ali, às vezes é por, a maioria das vezes, né? É bem por questão de segurança, então, sempre a gente fica em contato com o pessoal da TI para entender melhor essas configurações assim. E, às vezes, é o padrão da ferramenta que não tem como a gente mudar, às vezes é alguma coisinha ou outra que a gente até consegue configurar. Então, é bem importante a gente ter isso em mente mesmo que tem essas partes aí de configuração mesmo com a TI, sim. Vamos ver aqui o que o pessoal está perguntando aqui, ó, eu não consegui acrescentar o Julião como aluno também. Ele está como profe aí? Acho que ele vai tentar colocar outro outro meio. Tudo bem? Vou te remover de professor. Tudo, eu vou te remover de professor, vou tentar te colocar só como aluno. Tranquilo, eu estou ansioso para ser seu aluno aqui, viu? Manda ver. Vamos ver que o pessoal está fazendo umas perguntinhas, vamos aproveitar aqui e responder. O pessoal dizendo, é possível realizar videoconferência pela sala? Valéria está perguntando. Valéria, assim, a gente não tem um recurso específico ali dentro da sala, mas a gente pode usar como a gente viu hoje de manhã no Hangouts sobre o Google Meet, a gente pode criar uma sala e colocar aqui na atividade, no mural, desculpa, o link para essa sala, daí todos os alunos vão acessar aquele link e entram com a gente no Hangouts, tá? Não tem dentro, por dentro do nosso Google Classroom não tem uma ferramenta específica, mas daí a gente usa o Hangouts Meet e compartilha o link com eles ali pelo mural. Tem gente perguntando também, a aula de hoje vai ser compartilhada? Vai, tá, pessoal? Depois todas essas aulas vão ser liberadas no YouTube lá no nosso canal da Nuvem também, tá? Vocês vão ver que esse aqui não está no canal oficial da Nuvem Mestra, mas depois a gente vai compilar todos os vídeos no canal da Nuvem Mestra para compartilhar com vocês. Vão ficar abertos para todo mundo ter acesso. Vamos ver o que mais aqui perguntando. Professor auxiliar não receber notificação. Assim, ó, prof. Victor, daí lá nas configurações vocês vão ver que tem duas formas de ajustar as notificações. Para as turmas de vocês e para as turmas que vocês não são professores. Aí tem que entrar lá e desativar para essas turmas, tá? Então, cuidado na hora de desativar para não desativar na turma que vocês são professores. Vamos ver o que mais aqui. Pessoal perguntando. Estou tentando acompanhar porque vai subindo tão rápido. Olha, gente, a gente está aqui com mais de 460 pessoas assistindo. Muito obrigada aí pela participação de vocês. A gente está fazendo de tudo para poder ajudá-los, né? Nessa hora que a gente sabe que é uma correria aí. Então, a gente está criando tutoriais. Tudo isso a gente vai compartilhar até o final da semana porque pegou a gente surpresa também. Então, estamos compartilhando até sexta várias dicas e materiais para ajudá-los nessa organização. Limite de alunos para Hangouts. O Hangouts Meet agora, então, está liberado até 250 pessoas. O Google liberou até julho em média. Agora vamos ficar observando como vai ser. Mas a princípio até julho 250 pessoas, tá? Para a gente poder acessar o Hangouts Meet. Michelle, eu estou respondendo aqui, pessoal, mas conseguiu entrar? Juliana, me avisa aí que daí eu paro de falar quando conseguir. Já foi convidado aqui. Cris, segue com a presença de palco aí que a gente está terminando. Beleza, vamos lá. Existe a possibilidade de termos aulas do Hangouts Meet. Michelle, hoje de manhã a gente teve uma, então, logo, logo disponibilizamos aqui no nosso canal. Mas tem um linkzinho depois posso compartilhar aqui com vocês de uma aula que a gente gravou mostrando também rapidamente como que usava o Google Hangouts para falar com os alunos. Vamos ver o que mais aqui. No Meet, se eu convidar um profissional para estar conosco, ele consegue apresentar uma apresentação de PowerPoint? Não, só Google Apresentações. Não, estou brincando. Não, PowerPoint não. PowerPoint não. Consegue, assim, no Hangouts Meet a gente consegue compartilhar a tela também, tá, Gessé? Daí, então, a gente pode acessar o material compartilhando a tela sem problema nenhum. Não precisa ter alguém para ajudar. Pode ser vocês, quem estiver sozinho, se estiver sozinho compartilhando ali, fazendo Hangouts, pode compartilhar a tela e ir mostrando, sim, a apresentação. Vamos ver o que mais aqui. A gente, tem o pessoal pedindo bastante aqui tutorial para a família. Enfim, a gente está fazendo também isso, pessoal, organizando um básico aqui na visão de aluno para compartilhar com os pais. Em breve, até sexta, aí a gente acredita que consiga organizar tudo para vocês e compartilhar. como faço para colocar uma aula para os alunos, já que tenho aulas prontas. Mayara, ou Mayra, desculpa, acho que é Mayra, ou Mayra. Assim, tudo que vocês quiserem compartilhar com os alunos de vocês no Google Sala de Aula, é importante que vocês já estejam com esses materiais dentro do Drive, porque facilita na hora de fazer essa composição entre os materiais que estão no Drive e com as postagens lá no Google Sala de Aula. Então, assim, ah, eu já tenho material no PowerPoint ou no Word, vou ter que fazer tudo de novo? Não, claro que não. Pode, sobe lá para o, faz o upload desse material para o Google Drive de vocês e posta lá dentro do Classroom como um material de recurso. Vocês conseguem fazer isso, tá? Não tem problema nenhum. Mas o ideal é usar já no Google Apresentações, o Google Documentos, porque daí a gente tem a interação com o nosso aluno. A gente consegue trabalhar ali os recursos, fazer as edições, né, todo compartilhado, consegue ter o histórico das versões. Então, pensem bem nisso agora, né, a gente não vai estar enxergando o nosso aluno na nossa frente. Se a gente for fazer um trabalho em grupo, eles vão estar participando, cada um da sua casa, fazendo atividade no arquivo. Então, a gente tem aí a vantagem de poder usar o Google Documentos, o Google Apresentações, e ver ali passo a passo do que cada um produziu. fica tudo registrado lá. Então, fiquem bem tranquilos, né, em relação a isso, a registro, como é que eu vou controlar, como é que eu faço. Então, isso tudo nos documentos, vocês conseguem visualizar depois o histórico da versão. Então, a gente sempre indica usarem mais essas ferramentas mesmo, né, que já está tudo ligado ali e fica mais fácil. Produção, tudo pronto, hein? Tudo pronto? Olha, me saiu bem. O pessoal já me confirmou, já. Tudo pronto? Ótimo. Então, o pessoal está perguntando aí, agora, então, a gente vai ver a visão de aluno, fiquem bem ligados, como que o aluno de vocês vai ver tudo isso que vocês viram até agora, né? Ah, como que eu vejo, como que o aluno vai ver a postagem que eu coloquei, como que o aluno vai me entregar a tarefa, como que o aluno vai ver aquela, as rúbricas, né, que a Maura colocou. Então, tudo agora, a gente vai ver agora que o Juliano vai mostrar. Vamos lá. Vai lá, Juliano, tudo contigo. Nossa, que expectativa, hein? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha tela. Só me confirma, Cris, quando der o que. Eu acho que eu estou mostrando. Beleza, Maura. Agora eu estou na tua tela, Juliano. Então, eu vou tirar a minha aqui para o Juliano mostrar dele. Pronto. Enquanto o Juliano está mostrando. Isso aí, agora a gente está na tua tela. a tela é bem parecida com a de profissão. Então, assim, o que eu acho bem legal para os alunos é que aqui já tem uma caixa das próximas atividades, né? Para ele ficar atento aos prazos. Ô, Maura, e qual atividade você quer que eu realize? Aquela que você tinha montado a rubrica? Aquele texto comparativo ali. Texto comparativo? A gente vê o caminho todo. Tá legal. Vamos lá. Beleza. Esse texto comparativo, esse Google Docs aqui, é a folha de resposta? Exatamente. Beleza. Vamos lá. Vou responder essa tarefa difícil aqui. Mas o Juliano também é professor de história, tá? Já vou entregando logo. Quero só ver o que é. Vamos ver se ele vai fazer a tarefa direitinho. Ah, mas aqui nessa atividade eu vou errar de propósito só para a gente tornar mais natural essa. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Tá carregando. Pessoal, tô preocupado com a internet, viu? É que quando a gente compartilha a tela, realmente dá umas travadas aí. isso é bem comum, né? Porque acaba carregando um pouquinho a nossa conexão. Mas vamos lá, vamos tentar. Enquanto o Juliano está respondendo essa pergunta super difícil que eu fiz para ele, assim, dizer o seguinte, e eu sei que eu estou sendo um pouquinho quente, mas é importante, assim, usem os materiais que vocês têm. Claro que todo professor tem muito material e muito material muito bom, que usa durante muito tempo, mas procurem usar esse material propondo atividades onde os alunos podem ser autores do processo também. Não se esqueçam que vocês não estão vendo os alunos o tempo, não sabem se eles estão dormindo, se eles estão prestando atenção. Essa interação, ela nesse lugar que a gente está vivendo agora que a gente não existe. Então, para que essa atividade, ela tenha eficácia para o aluno, que vocês consigam corrigir de maneira adequada, precisa ter a autoria do aluno. Então, volto a repetir a palavrinha-chave para a gente hoje. A intencionalidade é importante para vocês, na hora que receberem a tarefa de volta, vocês, de fato, perceberem que a gente trabalhou naquela atividade de maneira adequada. É claro que quando a gente faz isso dentro da sala de aula, isso existe, mas fazer isso dentro desse lugar que a gente está vivendo agora é um pouquinho diferente. Então, usem todos os materiais que vocês tenham, mas proponham uma maneira de trabalhar com essas atividades que seja um pouco mais criativa e que exija mais autoria. É isso aí. Muito bem. Está conseguindo aí abrir a tua tarefa, Juliana? Acho que agora travou o do Julián, gente. É isso aí, é isso aí, gente. Tecnologia é isso. Dá problema, pode travar, a internet pode cair. A gente tem que sempre pensar num plano B. Isso é fato também, tá? A gente não pode ir só com um plano quando a gente fala em tecnologia. Então, falhou a conexão, começou a cair, a gente tem que ter já o plano B. Vamos ver se eu e o Julián vai conseguir mostrar na visão do aluno aqui, senão a gente... altera. Oi, Julián, a gente não está escutando. Acho que o teu microfone está no mudo. Eu acho que ele sumiu. É, não está no mudo. Aí, agora sim. Fala aí. Ué. O pessoal está perguntando se pode trabalhar em grupo. Gente, assim, pode... Vocês podem criar ali atividades em grupo, sim. Porque vocês podem pegar a tarefa, na hora de criar a atividade, vocês podem escolher se querem postar aquela tarefa para toda a turma, ou se vocês querem postar só para determinados alunos. Então, vocês podem criar lá uma tarefa, grupo 1, e colocar os cinco primeiros alunos. Daí, depois, cria tarefa 2, né? Grupo 2. Daí, vai lá e coloca depois os outros cinco. Então, vocês podem, sim, fazer essas postagens para trabalhos em grupos, definindo já o grupo, talvez. Ou vocês podem pedir para que eles criem um arquivo colaborativo e definam quem vai ser o grupo que vai trabalhar junto, né? Naquele arquivo, sim. Então, lembrem que as ferramentas todas funcionam como colaborativa, né? O Google Documentos, o Google Apresentações. A gente pode fazer várias pessoas no mesmo arquivo sem problema nenhum. Então, aproveitem esse momento para também oferecer esse tipo de atividade para eles, tá? Ah, eu acho que vai ficar bem... Ô, Juliana, a gente não está conseguindo ver muito a tua tela, não. Como a gente também já está quase batendo o nosso horário, o que eu acho? Vou falar aqui com... Veja o que vocês acham. A gente tem o nosso vídeo que a gente está finalizando já para subir no YouTube. Esse vídeo, ele vai mostrar a visão do aluno e, né, no mesmo formato da visão do aluno. Vai ser orientação também para os pais, né, e responsáveis desse aluno. Então, a gente vai passar para vocês esse material. A gente, assim, também... Essa ferramenta que a gente está utilizando agora, pessoal, que é uma ferramenta que compartilha direto no YouTube, nós testamos agora à tarde para poder possibilitar que mais gente acessasse, né, mais dos clientes. Porque, dentro do amanhã, a gente teve lá, batemos os 250 e a ferramenta do Hangouts, ele não fornece mais que 250, né. Então, a gente foi atrás para ver se a gente conseguia a outra ferramenta para conseguir atender mais, para aumentar esse número de pessoas. É, vamos ver o que a gente consegue aqui. Só pegando um gancho no que a Maura falou, é legal a gente diversificar essas tarefas, né, de, por exemplo, ao invés de pedir para o aluno redire um texto, ou a gente... Pode parar de compartilhar a tua tela, Julião, acho que é melhor. que deu uma travadinha aqui. Aí, agora pode falar. Seu microfone está no mudo. Pode falar, agora sim. Bom, mas é bem isso, né, a gente está tentando aí, conhecendo as nossas ferramentas também, tentando disponibilizar para vocês, mas... Vamos ver o que que... Eu vou tentar aqui mais um tempinho para a gente... Deixa eu ver se eu consigo abrir uma turma aqui. Queria muito mostrar para vocês como é a visão de aluno. Deixa eu ver se eu tenho alguma turma aberta aqui com atividades. Espera aí, vamos... Alguém vai respondendo aí as perguntas, pessoal, do YouTube? que daí eu vou vendo aqui rapidinho. Pergunta, eu vou dar mais umas dicas aqui. Todas essas ferramentas, elas podem... Pessoal, o áudio... Não, está travando bastante. Oi, Maura, está aí ainda? Só estou eu agora? Ah, não, está aí. É, o do Juliano está meio ruim. É, porque o do Juliano está muito ruim. Vai dando as dicas aí. O que o Juliano estava falando e vou dar algumas dicas para vocês aqui que eu acho que são importantes. Pensem nessas ferramentas que vocês têm no Google como um todo. Na sala de aula, como ferramentas, são ferramentas muito bacanas para vocês criarem as atividades para os alunos. mas também pensem no material que vocês têm para criar atividades que trazem ao aluno a necessidade da autoria e dele colocar mais a mão na massa do que vocês. E também vocês podem usar essas ferramentas Google, à medida em que a gente for trabalhando com vocês, vocês vão ver essas possibilidades para que eles produzam também. Então, eles também podem ver o vídeo e postar para vocês, vocês podem solicitar que eles façam tarefas, que eles façam tarefa com áudio. Aproveite esse período para soltar um pouquinho a imaginação e pensar que vocês podem trazer esse aluno para ele produzir esse conteúdo junto com vocês, utilizando todas essas ferramentas midiáticas, que são ferramentas que eles sabem usar muito bem. Então, a gente pode fazer muitas tarefas interessantes fazendo um pouquinho a mão na massa também. Beleza, agora eu botei a minha tela aqui, vamos ver. Maura, vai me auxiliando aí porque daí eu não consigo enxergar o que o pessoal está perguntando, tá? Porque eu estou vendo só a minha tela também. Vocês estão enxergando a minha tela aqui do Classroom, pessoal? Só me confirma aí se eles já estão enxergando, por favor. Tá. Tá. Tem uma turma aqui. Sim, estão enxergando sim. Perfeito, então. Bom, tá. Só retomar aqui rapidinho porque eu acho que alguns aí que entraram depois e o pessoal deu uma perguntada em algumas coisas mais básicas. Então, vamos de novo. Vou só fazer um overview rapidinho aqui. Então, lembrando que a gente tem aqui a nossa aba do mural que é a principal o local onde a gente vai trocar informações com os nossos alunos. Normalmente, nessa aba aqui a gente vai colocar comunicados, avisos podemos postar alguns tipos de materiais também. Mas lembrando que as postagens dessa turma e nessa aba mural elas vão entrar cronológica. Opa. Elas vão entrar cronológica. Então, a gente vai ser tipo lá o nosso Facebook, né? Conforme entram as mensagens as primeiras ficam em cima. e depois as outras vão descendo e vão ficando naquela ordem naquela sequência meio louca. Então, por isso a gente vai na aba atividades para organizar os nossos materiais de fato. Então, produzir a nossa aula criar os nossos tópicos, né? Tudo que a gente quiser mesmo compartilhar com os nossos alunos. Então, vocês vão ver que o meu aqui, ó tá... Opa! Agora alguém... Acabei de virar aluna da aula. Não sou mais professora. Peraí. Não temos atividades aqui. Depois eu me troco e me coloco como aluna daí para a gente ver. Ó, vamos ver. Agora tem uma atividade. Agora sim. Ah, então vamos lá. Vamos ver aqui a minha turma como é que tá de atividade. Então, perfeito. A gente tem uma atividade aqui. Essa atividade, ela foi feita num Google Documentos. e a gente tem que preencher a atividade. Vamos ver aqui como que fica. Provavelmente, ó, ela é um modelo de atividade que foi feita pelo professor para cada um ter a sua cópia, tá? Então, essa tela aqui, quando o meu aluno clica em ver atividade, é a tela que ele vai enxergar. Então, ele vai ver o nome da atividade, tem o nome do professor aqui, e a descrição, essa aqui é a orientação que o professor, né, colocou da atividade, toda a descrição lá na hora de postar a atividade. E aqui embaixo, a gente, como turma, pode comentar, então, eu posso ter uma atividade e dentro dessa atividade fazer tipo um fórum de discussões, tá? Então, já poderia ser a proposta, por exemplo, da atividade aqui, que a gente consiga criar uma discussão entre os alunos em formato de comentários. Aqui a gente consegue ver a pontuação, então, quantos pontos vai valer essa atividade para mim. E aqui, no caso, no ladinho, a gente tem já o modelo de documento que foi postado pelo professor. Se ele não tivesse colocado nenhum material, tivesse colocado só a descrição aqui, eu poderia ainda vir adicionar algum trabalho que eu já tenho feito, ou se eu fiz num outro recurso, né, num outro formato de arquivo, ou eu posso puxar aqui um arquivo que eu já tenha pronto. Então, nesse caso, a gente vai usar esse modelo que o meu professor fez. Vamos ver o que é a atividade aqui que tem para mim. Qualquer coisa, você vai me interrompendo aí, Maura, se eles tiverem alguma pergunta. Estou vendo aqui. Ó, então, está aqui a minha atividade, ela é uma atividade no Google Documentos que o professor criou com cópia, ó, para cada aluno. Como que eu sei que foi com cópia para cada aluno? Porque daí já vai aparecer o nome do aluno e a palavra que cópia. Então, eu tenho a certeza que cada aluno vai receber o seu material específico. E depois, na hora que o professor for corrigir, vai estar lá certinho com o nome de cada um. Então, está aqui a orientação. Ó, eu já teria que fazer um relato sobre a viagem, né. Então, cada integrante do grupo, aqui a gente vê que é uma atividade em grupo. Então, poderia ter mais de uma pessoa nesse arquivo mexendo. Ou eu posso fazer, né, sozinha e depois compartilhar com os colegas também o link desse arquivo. Então, eu vou ir preenchendo aqui, ó. Vejam que tem todos os recursos normais do Google Documentos. Qual é a diferença na visão de aluno? Eles vão ter o botãozinho aqui, ao invés de ter só o compartilhar, tem esse botão de entregar. Esse botão de entregar só pode ser clicado pelo aluno depois que ele finalizou a atividade. Por quê? Isso é muito importante. Se o meu aluno clica no entregar antes de terminar a atividade, ele vai clicar aqui e ele não vai conseguir mais mexer. Então, ele clica no entregar, o professor recebe a notificação de que o aluno entregou. E o aluno tem que esperar o professor devolver de novo caso ele precise editar alguma coisa, tá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer o meu trabalho. Vou botar aqui, ó. Saí de Porto Alegre. Carro. E fui pra... Vou botar aqui uma praia do Rio Grande do Sul. Tá? Então, faz quando eu terminei toda a minha atividade e eu vou ali, ó, vou clicar no entregar. Isso que é o que os alunos de vocês vão fazer. Opa! Já mudou de novo aqui. Enquanto o professor não corrige a atividade e não libera pro aluno, ele não consegue mais mexer, tá? Ele não vai conseguir mexer na atividade. É, estão perguntando isso aqui, assim, se o aluno consegue cancelar o envio, editar o trabalho e enviar novamente. Apareceu justamente essa pergunta aqui agora. Boa! Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, eu entrei ali, entreguei a atividade, né? Uhum. Deixa eu clicar aqui de novo, porque caiu bem na hora que eu botei. Então, ó, eu vou entregar a minha atividade. Que você não pode aprar em tempo de vírus, tá? Ah, é verdade. Não, não. É só pra... É só... É uma viagem imaginária. Tava escrito lá, né? É imaginária. Então, eu não vou ir, não se preocupe. Ó, tá aqui, ó. Viagem imaginária. Então, ó. Vejam bem ali, ó. Ele entregou, aparece a palavra devolvido. Isso aqui, às vezes, confunde um pouco o aluno. Então, eles podem perguntar pra vocês. Ah, o que é aquele devolvido que tá lá? Isso aqui quer dizer que foi enviado pra vocês, na verdade. Agora, vocês, como professor, vão enxergar a tarefa, vão corrigir e só depois de corrigida, né? Vão devolver para o aluno. Aí, quando devolver, ele consegue mexer. Claro que eu consigo cancelar o envio, ó. Se eu entrar aqui agora como aluno, depois de ter entregue a tarefa, eu não vou conseguir editar. Vamos ver. O certo é não conseguir editar. Ó. Então, percebam que não aparece aqui as opções de ferramentas de edição. Eu só consigo enxergar o meu material. Não consigo editar. Então, caso, se eu quisesse de novo mexer nesse arquivo, eu precisaria solicitar o acesso, ou ele teria que vir cancelar o envio. Então, eu posso cancelar. Isso lá nas configurações, se eu não me engano, também tem como desativar. Depois a gente pode ver lá na visão de professor. Só que o que acontece? Enquanto a tarefa não acabou o prazo, é possível que esse aluno entregue e depois queira cancelar. Porque ele pode ainda estar em processo de revisão. Mas se depois de entregar, né? Daí a gente não quer mais que ele devolva. Assim que acaba o prazo, acredito que bloqueie. Mara, eu não me lembro se ele já está bloqueando ou se a gente tem que mexer nas configurações lá para desbloquear. Eu acho que tem que mexer nas configurações. Para daí não aceitar mesmo. Se aquela função de não aceitar depois da data, aí ele bloqueia tudo. Mas lembrando que ele vai bloquear todas as turmas, né? Se a gente colocar para não entregar a tarefa atrasada. Deixa eu te cortar aqui, porque tem duas perguntas aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, uma professora aqui perguntou se quando ela entrega uma tarefa para grupos específicos, ou seja, se a gente vai fazer uma tarefa, se pode nomear os grupos. Não, não pode. O que ela pode é no documento que ela compartilha com o grupo, colocar o nome do grupo ali naquele documento. E o professor Marcelo perguntou aqui, ele dá uma disciplina que é uma disciplina de TCC. Ele quer compartilhar um tente do artigo de TCC, ou seja, aquele formato do TCC, com dois alunos e um orientador. Ele pode fazer isso sim. Ele pode criar esse template no Google Doc, compartilha isso com os alunos. É a melhor maneira de fazer. Eu não sei se tem uma outra, mas eu acho que a melhor maneira de fazer é compartilhar no Google Doc. Isso, o que a gente pode fazer é assim, por exemplo, aqui nesse formato de uma cópia para cada aluno, realmente vai para cada aluno, vai ter já específico a sua cópia. Mas se a gente colocar lá, como vai ser só um trabalho de orientação com poucas pessoas, se tiver só essas poucas pessoas no grupo da atividade, a gente pode colocar o arquivo ali e deixar como edição. Que daí o pessoal que está naquela atividade ali vai conseguir editar. O material todo. Só que daí todos que estão naquele grupo vão conseguir acessar o material e editar. Então, vamos lá, Tabata, pode... O aluno pode cancelar quantas vezes ele quiser até o prazo estabelecido pelo professor. Pode cancelar o envio. Agora, se ele não... Se aquele documento que ele enviou, ele quiser editar, ele não consegue. Vamos ver se eu consigo voltar para a minha visão de professor aqui. Agora, vou pedir para me alterar ali. Ó, então aqui a gente tem a mensagem. A gente pode, como aluno, pessoal, postar uma atividade, um comentário particular para o nosso professor. Então, se eu não fiquei com alguma dúvida na tarefa, eu posso postar aqui uma pergunta. Essa pergunta vai ser particular. Então, somente o professor vai enxergar. Se eu colocar aqui, todo mundo que está na turma vai enxergar essa postagem aqui. Então, tem esses dois recursos de entrar em contato aqui com o professor pela turma. Agora, vou virar professor aqui para a gente ver de novo ali as configurações. Enquanto você está virando, professor Vitor, eu vou... O template pode ser organizado dentro dos documentos Google. E você compartilha esse documento Google com os alunos e com o orientador de TCC. É a melhor maneira de fazer. Isso. E... Charles me perguntou se podemos limitar a quantidade de tentativas para responder. Quando é entrega de um determinado documento, não. Ele vai entregar, vai cancelar e enviar quando ele conseguir, digamos assim. Quando o aluno finaliza, recebemos uma notificação, não. Não recebe. Olha, agora eu estou como professora. Vou voltar aqui como professora na turma. Então, agora eu estou como professora. Agora aparece para mim a aba notas, coisa que não aparecia antes, só aparecia mural e atividade. e eu estou agora na visão de professora. Que daí é onde eu consigo visualizar quantas tarefas foram entregues, quantos trabalhos ainda não foram... O total de trabalhos atribuídos e o total de trabalhos entregues. O que eu quero mostrar para vocês aqui, quando a gente cria uma atividade, e a gente põe aqui a nossa tarefa... Vamos ver se eu consigo botar essa aqui mesmo. Que eu posso deixar como os alunos podem editar. Quando eu deixo aqui no editar, todo mundo aqui que está na turma vai poder editar. Eu posso... Cadê aqui? Perfeito. Cadê o tópico? Data de entrega. A gente coloca tudo aqui, né? Certinho. Como a Mauro já mostrou, a pontuação. E aqui que é importante, ó. No para. Agora, ou eu posto para toda turma, inclusive já posso aproveitar essa postagem e mandar para outras turmas, ou eu posso escolher para os alunos da turma, no caso aqui não tem nenhum aluno, tá? Mas aqui eu posso escolher o que que... Para quantos alunos eu quero postar essa tarefa 1 aqui. Então, por exemplo, a tarefa 1 poderia ser, ao invés de tarefa 1, poderia ser grupo 1. Aí, essa tarefa do grupo 1, aqui eu teria que escolher quais... Para quais alunos essa tarefa ia aparecer. Então, nesse momento aqui, a gente estaria fazendo um trabalho em grupo. Eu deixo o arquivo como editável para esse grupo de alunos que vai enxergar essa tarefa. E eu defino aqui quais são esses alunos que vão acessar. Claro que daí, lembrando, é manual. Se eu tiver 50 alunos nessa turma aqui, eu vou ter que ir escolhendo o grupo na mão. Então, eu vou ter que ir marcando ali os 5 primeiros alunos, depois os outros 5, ou os 10 primeiros. Mas tem essa possibilidade. Aí vocês podem, assim, organizar. Então, eu vou... Eu posso postar já essa atividade direto ou programar. Daí a gente que escolhe. Se eu já criar direto, ele já vai entrar automaticamente lá para a sala. E o meu aluno vai enxergar depois essa tarefa, ó. Para ele entregar. Vamos ver lá as configurações. Tem mais alguma pergunta específica? Vai me avisando. Só que eu vou responder, mas aqui, olha. Vitor, o professor Vitor, com relação ao EAD. Você pode fazer esse template tanto dentro do Google Classroom como você pode. Tem template específico, fica guardado lá no seu drive. Dito em que você precisa lançar mão dele para utilizar para determinados alunos, você vai fazendo cópias deles e vai fazer essas cópias dentro do Google Classroom. Não sei se eu te ajudei, mas é a melhor maneira de fazer. São turmas de 80, 100 alunos, então é melhor fazer dentro do Google Classroom, sim. Eu também acho que pode fazer no... Deixa o documento guardadinho lá no drive e à medida em que você for exposta para os alunos. Tanto faz. Uma forma ou outra dá sempre certo. Beleza. Eu acho que é isso. Eu acho que foram todas mesmo. Tá. Aqui eu quero... Queria reforçar essa parte ali dos envios atrasados dos trabalhos, que o pessoal está perguntando bastante. Então, aqui nas configurações, a gente consegue, nas nossas turmas, aqui no caso, suas turmas, vai ter aqui, ó. Envio com atraso dos trabalhos dos alunos. Se eu deixar ativado, ele vai poder enviar. Se eu desligar, ele não vai conseguir enviar depois que fechou a tarefa, né? O prazo da tarefa. E aqui também tem o reenvio dos trabalhos. Ou a gente deixa ligado, ou a gente deixa desligado para eles poderem ou não reenviar os trabalhos. Então, isso tudo vocês podem dar uma olhadinha. Essas configurações aqui, vocês vão conseguir mexer. que é importante a gente adaptar conforme a nossa organização, né? Vocês vão ver o que acham melhor ou não deixar ligadinho aqui para vocês. Lembrete de data de entrega para seus trabalhos. Nas turmas que a gente se inscreveu, né? Então, eu vou lembrar que eu tenho que fazer. Eu, como aluno, isso é importante a gente deixar marcado também. Convite para ser professor, postagem programada, publicadas ou não. Daí a gente pode deixar aqui ligado ou não para depois conferir essas postais. Vou voltar aqui. Tem mais alguma pergunta aí? O pessoal quer que retome mais alguma coisa? Tudo ok? Eu acho que está tudo ok. Tudo certo, pessoal? Eu acho que o principal agora, né, Maura, é isso que tu falou lá bem no início, né? É a gente parar um pouquinho, aproveitar esse tempo que a gente, né? Está podendo aí ficar organizando melhor nosso conteúdo, está mais tranquilo. Parar e pensar na estrutura da nossa aula em AD. Isso que é a diferença, né? Uma aula à distância. Como que a gente vai organizar? Eu acho que isso é o principal. É vocês pararem para pensar nesse modelo. Porque a gente não tem como seguir igual como a gente faz na sala de aula. É totalmente diferente. Uma aula de 50 minutos na presencial pode equivaler a uma hora na online. Então, é isso que a gente tem que ir pensando, né? Em como que a gente... 50 minutos, uma hora é boa, né? Menos. Quer dizer, uma manhã, às vezes a gente tem dois períodos com os alunos. Isso não, é menos ou é um pouco mais. Então, a gente vai ter que ir organizando essa estrutura da nossa aula. Pensando em como colocar isso dentro da nossa rotina agora, que está sendo um pouquinho diferente. É novidade para todo mundo. Talvez quem já trabalha com EAD já está mais tranquilo, né? Então, ou já fez alguma aula em EAD já percebe que é diferente. Isso tudo a gente vai agora adquirindo também a confiança e trabalhando com as ferramentas. Mas acho que o principal é isso. A gente sentar e parar e pensar mesmo para a gente poder se organizar nessa estrutura diferente aí do nosso dia a dia agora. Ricardo Júnior disse assim que agora é a mão na massa e é mesmo. Exato. A gente está num momento onde a gente está repensando um monte de coisa. Então, vamos repensar a maneira como a gente trabalha isso também. E eu acho que, pode ser que mesmo para nós que trabalhamos tanto tempo com isso, né, Cris? Está sendo uma grande novidade. Exatamente. Muito, porque quem trabalha com formação, aqui no caso a Cris, eu, toda a equipe da Nuvem Mestra, a gente sempre se acostumou a ir até vocês nas escolas e trabalhar realmente. Então, vocês podem ter certeza que é um momento que está sendo de muita revisão e de muito que a gente tem repetido, mesmo quem trabalha o tempo todo com tecnologia, tá? Então, é um desafio que vai ser, mas eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais rico disso tudo. Exatamente. E alguém perguntou a Silvia, se for um quiz, para onde vai a resposta? O quiz a gente não coloca aqui, né? O quiz, ela disse, será que é o site quizzes, aquele que a gente trabalha? Não, pode ser, né? Porque, vamos pensar assim, a gente pode fazer um quiz usando o Google Formulários, né? Perguntas e respostas. A gente tem aquele site que a gente indica muito, que é o quizzes, que aí tem como a gente criar lá pela plataforma, pelo site quizzes, e postar aqui na turma do Classroom. Isso é possível. Vou dar mais uma dica, só para a gente encerrar aqui, tá? São ferramentas que são muito ricas para a gente trabalhar utilizando mídias importantes com os alunos. Google Arts Education, o Google Arts and Culture, que ele ajuda muito, e vamos visitar esses museus, né? Vamos fazer com que esses alunos, e o Google Arts and Culture, ele não tem só museu, ele tem museu, ele tem museu de história natural, pesquisas científicas divulgadas ali, então, ele vai ser muito interessante para todas as disciplinas. Explorem um pouco como é que vocês podem, com o Google Maps, pensar que, já que nós estamos na iminência de não podermos mais sair de casa, viajar de uma outra maneira. Então, utilizar o Google Maps é uma super pedida, ele ajuda bastante. Eu acho que são duas ferramentas que me ocorrem agora, e que eu acho que são muito bacanas para a gente desenvolver atividades com os alunos. Então, é isso. E ao longo das semanas também, né, pessoal dessa, das próximas, contem vocês, nossos clientes especiais, queridos, contem com o nosso apoio, a gente vai estar aí compartilhando, vamos compartilhar muita coisa legal também com vocês, os materiais, a gente está produzindo ainda muita coisa para poder ajudá-los nesse momento, então, entre essa semana, na próxima, a gente vai estar, vamos compartilhar com vocês. Então, fiquem ligados, sempre que a gente compartilha com os coordenadores de vocês, eles repassam o convite sempre, tá? Então, amanhã a gente já tem mais dois encontros por aqui, e para a semana que vem, a gente já está organizando mais novas lives, como o de agora. Então, fiquem ligados no e-mail de vocês sempre, que vai estar chegando todo dia aí, coisas, novidades, né, para vocês acompanharem com a gente aqui na nuvem. É isso, gente. Gente, super obrigada. Estou falando em nome de todo mundo, espero que você tenha ajudado, e qualquer coisa, estamos por aqui à disposição. A gente não vai a lugar nenhum, a gente está por aqui mesmo, então, na hora que precisar, é só chamar, tá bom? É isso aí. E a gente vai compartilhar também alguns tutoriais, alguns vídeos mais específicos de passo a passo. E assim, ó, lembrem que a gente tem nosso curso online, o guia de viagem. Se tem algum professor aqui que não está inscrito no nosso guia de viagem, conversem com seus coordenadores nas escolas, na faculdade, instituições, enfim, quem está por aqui. São vários, estou vendo aqui que tem gente de vários lugares, no início o pessoal estava colocando, de onde vocês são. peguem com o pessoal, peçam o link para vocês se inscreverem. Nesse nosso guia de viagem, vocês, para quem ainda não lembra, ou talvez queira reforçar, aproveita para ver lá o passo a passo de cada ferramenta, vejam como trabalhar, aproveitem as dicas, aproveitem o tempo, né, que a gente também está conseguindo aí ter um pouquinho mais de tempo. Obrigado, mas estamos. Então, a gente pode disponibilizar esse link para os coordenadores, caso vocês, né, possam pedir, eles não tenham, pede, pede para a Cris, para o Diego, que eles vão dar lá para vocês. Quero participar do guia de viagem, então, quero conhecer um pouquinho melhor o passo a passo das ferramentas. Então, entrem em contato com os coordenadores para solicitar esse link de inscrição. E a gente está aí fazendo um mutirão para poder garantir que vocês sejam inseridos mais vezes na semana, né, a nossa turma começa, na verdade, na segunda, mas em função dessa paralisação, a gente vai fazer aí segunda, quarta e sexta a inserção para vocês terem acesso logo no curso, tá? E contem com a gente, contem com a gente que a gente também está descobrindo ainda muita coisa nova com vocês nesse caso extremo aí que a gente está passando, né, ninguém está acostumado com, em tão rápido, em tão pouco tempo ter que fazer tanta coisa. É isso aí, galera. Obrigada. Todo mundo se cuida porque é isso que a gente precisa agora. Ah, é verdade. verdade. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Obrigado.